Me alimentaram, me acariciaram, me aliciaram, me acostumaram O meu mundo era um apartamento, telefone, almofado e trato Todo dia filé mignon ou mesmo com filé de gato Me diziam a todo momento, fique em casa, não tome vento Mas é duro ficar na sua, quando a luz da lua Tantos gatos pela rua, toda noite vão cantando assim Tantos gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres Senhor, senhora, senhorinho, ferido não reconhecerás Tantos gatos já nascemos pobres, porém por cento já nascemos livres Senhor, senhora, senhorinho, ferido não reconhecerás Mas agora o meu dia a dia é no meio da cataria Todo dia virando lá até o sol, mas é vascada Numa louca serenada que de noite vai tocando assim Tantos gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres Senhor, senhora, senhora, senhorinho, ferido não reconhecerás Tantos gatos gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres Senhor, senhora, senhorinho, ferido não reconhecerás Felido não reconhecerás Felido não reconhecerás Eu tô bem Gravíssimo